Aí, Carlos Felipe pergunta, por que muitos estão saindo do apostador? Cara, é que nem eu falei, né, os caras têm uma visão, na minha opinião, tá? Eu não tô falando por ninguém, eu tô falando pela minha opinião. Os caras ainda têm uma visão muito retroativa ainda, cara. Vivem muito no passado de rincha, de levar pro coração, os caras têm que esquecer isso, o cara acha que é uma banca gigante, os caras é um gigante, que tem conhecimento no mercado, faz um trabalho excepcional no 1x1, 1x1, 2x2. Poder evoluir, eu já dei muitas dicas pros caras evoluírem, os caras não me levam a sério, eu acho que, sei lá, não vou entrar nesse caso mais não. Mas, tipo assim, na minha opinião é isso, cara, os caras pensam muito pequeno ainda, pensa muito pequeno, essa é a minha opinião. Se eles pensarem diferente e eu quiser depois ir lá no meu Instagram e falar que eu tô errado, que eu não tô certo, aí é a opinião deles, mas é o meu pensamento. Se os caras quisessem evoluir, os caras têm tudo pra evoluir, têm tudo, mas pensa pequeno e continua no 1x1, 2x2 só. O Hélito Polêmico, o Hélito Polêmico tá pra vir aqui, né, Gabriel? É, o Hélito Polêmico. Tem que trazer ele aqui, que é uma história massa. Estrada de vida sensacional, cara, esse cara já passou tanta dificuldade, ainda passa, né, problema de saúde, principalmente. É, eu tô sabendo. E a gente vai trazer ele aqui. Ele fala, primeiramente, parabenizar o Rodrigo pelo excelente trabalho. Obrigado. E saber por que ele saiu da Apostador. Eu sei que foi logo no início, acho que você até já respondeu a pergunta dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Jefferson Silva, Ney Silva mudou muito. A fama subiu pra cabeça? O que você acha? Cara, eu penso assim, é... Tudo na vida tem os prós e os contras, né? Tem os a favor e tem os contras, né? Eu penso assim, agora eu falei, ele se afastou da Vázia, que era quando ele começou, né? Só que, tipo assim, só quem tá ali dentro sabe, né? Eu podia estar criticando ele aqui, mas, tipo, é complicado, cara. Na Vázia, você não ganha dinheiro. Eu tô até fazendo aqui uma ressalta aqui de uma coisa que a gente pode melhorar. Hoje, cara, a Vázia... Eu tava até conversando agora recentemente com resenha, pô. Ele tava pensando em desistir. O cara tá com mais 100 mil seguidores. Tá na mídia, tá no momento. Ele tava pensando em desistir, cara. Por quê? A galera chama você pra fazer um jogo, não quer pagar 50 reais pra você, cara. Pelo menos na gasolina. Você vai fazer um jogo de X1, X2. Num jogo, só você ganha 300, 400 reais. E aí? Aí, tipo, você vai deixar de fazer um jogo desse. E como ele é só Vázia, só fica mais na Vázia, ele não ganha dinheiro, cara. Ele tá fazendo ganha no seguidor e não ganha dinheiro, que é o principal. Porque ele tem que ganhar dinheiro, cara. Seguidor não paga conta, né? Tá entendendo? É muito bom. Você fala, grava meu time. Beleza, eu vou duas horas no sol quente pra não ganhar nada. E quando ganha, você tem que estar ali atrás. E aí, mano, vai me andar. E aí? Isso é muito ruim. Cara, tu quer me chamar pra um jogo? Vamos lá. Vai ter que jogo? Tal time, quando é tal time? Um dá 50, outro dá 50, cara. 100 reais não vai fazer falta, não. Tem um jogo com a final, premiação é 5 mil reais. 100 reais, 200 reais vai fazer falta no teu bolso. A galera fica assim. Não, pô, vem fazer, pô. Qual é a coisa que a gente resolve? Chega lá, o cara fica aí, mano. Dá pra dar, dá pra dar. Isso é muito chato, cara. E isso vai... A gente que vai fazendo Vázia e você tem a possibilidade de ganhar dinheiro. Hoje mesmo eu não vou mentir. Se tiver um jogo de X1, pra eu ganhar 200 reais, e uma Vázia, pra eu não ganhar nada, eu ganhar 50 reais, eu vou pra onde, cara? É a lógica. É a lógica, é a lógica. Se eu for pra ganhar 50 reais, duas horas de relógio, X1, 15, 15, eu vou ganhar 200 reais. É a lógica, cara. Qualquer um faria isso. Então, eu acho que ele migrou mais pro 1 pra 1, 2 pra 2, por conta disso, em termos financeiros. Se ele mudou como pessoa de tratar as pessoas mal, ou não querer fazer alguma coisa, divulgação, alguma coisa assim, aí sai um lado particular dele. Mas, eu acho que foi mais isso. A galera critica muito que ele sai da Vázia por conta disso. Mas eu acho que é mais o lado financeiro, cara, que é complicado. E até porque hoje, se ele for gravar um time de Vázia, eu acho que o time é meio complicado pra pagar ele, porque o homem é caro. O homem é caro. Eu acho que, assim, a Vázia não suporta mais o Ney Silva, assim. Não suporta não. O tamanho dele. O tamanho dele não suporta não, cara. Ele ficou muito grande pra Vázia. Vamos dar um exemplo. Num jogo de Vázia, uma final de Vázia paga uns 5 mil reais. Uma final. Daquele dinheiro ali, aqui, 5 mil reais, sai dividido pra todos os jogadores, comissão, não sobra quase nada. Num jogo de X1, X2, num jogo só, ele ganha mil, dois mil, três mil reais, 15 e 15. A divulgação é astronômica. A repercussão é astronômica. Então, cara, é mais viável ele passar aquele pouco tempo e ganhar muito do que ele passar duas horas no sol quente pra ganhar 100, 200 reais. Ele não quer mais isso, cara. Eu acho que isso é até normal, né? De quem vai evoluindo e quem vai crescendo. Agora, na minha opinião, ele podia ir lá na Vázia, visitar, fazer um conteúdo, fazer uma resenha. Até ele mesmo já se cobrou isso mesmo. Então, na minha opinião, é isso. Mas, tipo, ele fazer o jogo completo, eu acho muito difícil ele fazer mais. Mas foi uma final muito top de verdade, né? Eu também acho. Eu também acho que é complicado e é difícil, cara. É difícil, assim. É difícil, é complicado. Até pra ele estar ali na Vázia, acho que até seguidores atrapalham, assim. A galera me pergunta muito isso, cara. Até eu queria frisar aqui. A galera pensa que a gente tem alguma rixa porque a galera quer que ele me ajude e me faça uma divulgação do meu trabalho como eu tô desde o início e tal. A galera critica muito ele nessa parte aí. Só que, tipo, eu acho que tem que ser natural, cara. Tem que ser natural. Se não for natural, pra mim, até pra mim mesmo, não vale a pena. Porque não vai vir pra mim, não, pô. Vai vir seguidoresinho, vai ficar ali, mas não vai me acrescentar em nada porque os caras veio por pressão dele, não por vontade de pra dizer assim. Galera, eu quero que vocês vão lá como ele já fez, né? Já fez com o Gustavo, já fez com aquele um menino lá do interior. Rapaz, gosto do trabalho desse cara aqui. Vai lá, segue ele, tá? A galera vai vir em peso, pô. Porque a galera vai acompanhar o meu trabalho. Aí, tipo assim, eu nunca tive essa ajuda dele, essa parte tá aí, mas, tipo, sou grato a ele porque eu vim por ele, né, cara? Então, só dessa parte eu tenho que ser grato, né? Se hoje eu ganho o meu trabalho, o meu ganha-pão, eu vou por conta dele também, né? Então, tem que ser grato, cara. E esperar a oportunidade. Eu sei que um dia vai chegar esse arroba dele. Eu já me prometi uma vez e vamos ver se chega um dia, né? Mas acho que Deus quiser.